Música Estamos de volta, é hora de conferir um dos maiores reveiões de hotel do país Eu estou falando gente, um grande reveião da nossa cidade Que reuniu Bel Marques e Wesley Safadão É nesse clima que a gente continua esse bloco, confere aí Música A galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você que bate no chão A galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você não chora Ele não merece, já já tu esquece, ele é quem mata na linha Não chora, ele não merece, ele não nada, não merece, você é uma linda Feliz 2016 Mariana Feitosa, você telespectador Gente, eu estou aqui nos maiores reveiões de hotel do nosso país Eu encontro aqui Pompeu Vasconcelos Pompeu, feliz 2016 A todos nós, todos nós do Sistema Verdes Marques, estamos muito felizes O Marina mais uma vez se supera Essa festa magnífica, o Bel cada vez mais forte Esse momento com o Safadão foi bem interessante Todo mundo gostou muito Até deu a dica para o Eliseu, quem sabe esse ano que vem não é o Safadão, hein? Nunca tive um amor tão bagunado igual a você E me vira a cabeça, faz o mundo girar Há muito tempo que eu andava atrás desse amor Você chegou Há muito tempo que eu andava atrás desse amor E essa filmagem, realmente eternizaram esse Réveillon E eternizaram o Marina, que eles têm uma história muito grande O Marina, o Siriguela, o Bel Então, realmente é um Réveillon diferente Sem dúvida, Pompeu, vamos falar das expectativas para 2016 Esse ano que começa, que a gente já começa com o pé direito Nesse lugar maravilhoso Olha, 2016 vem com muita coisa aí Tem a Olimpíada A tocha olímpica vai passar por aqui O sistema vai estar muito forte lá com o São João Vai ter uma coisa meio que integração E hoje eu conversava com o governador Camilo Ex-governador Cid Na casa do Júlio Ventura, antes de vir para cá E eles me falavam que se o Ricardo Nibon topar A gente faz uma grande festa Balada In, 10 anos Extema Verdes Mares Prefeitura e Governo lá dentro Do aterro Sem dúvida, o Espaço VIP vai cobrir também Viu, Pompeu? Certamente, o Espaço VIP faz parte dessa história A Mariana é maravilhosa Querida amiga Você com ela lá Só engrandecer o programa E nós vamos estar todos juntos Nesse grande guarda-chuva Que é o Sistema Verdes Mares Eu queria te parabenizar e te desejar Um ano cheio de sucesso De realizações e de muita saúde Obrigada, viu, Pompeu? Obrigado, muita energia Boas vibrações para todos Se não puder voar Não me tire do chão Não me faça a cabeça Reva, Luciano Se não puder voar Não tem problema não Para Caio De diferença é essa Joga, vem, vem, vem Sou de São Luiz E estou com o pessoal aí A gente veio numa caravana De mais ou menos Uns 18 carros Parece brincadeira A gente veio De uma turma muito grande E nós estamos gostando muito Fortaleza é top Eu sou apaixonado por Fortaleza E só tenho a falar de bom em Fortaleza Eu não conheço o lado ruim de Fortaleza Que com certeza deve ter Mas assim, para passar o Réveillon Muito bom, top O que você está achando hoje A gravação do nosso querido Bel A gravação do DVD A estrutura desse hotel O que você está achando como turista, né? É, assim, na verdade Falar do Bel é muito fácil Por exemplo, o Bel está desde 89 Fazendo sucesso Então, o Bel é muito bom Cara, o Bel, onde ele tocar É lotado desse jeito Agora, que bom que está no Marina Está entre os cinco melhores lugares do Brasil Hoje para passar Réveillon E eu estou gostando, estou gostando Vou te deixar curtir essa festa Te desejar feliz 2016 Muita saúde, muita paz Te agradeço Muito obrigado, viu? Que gostosura Que coisa luta Quase me leva à loucura Que reveleção Que ela tem Esse coração gostoso E eu espero que vocês tenham gostado Curtindo o nosso espaço VIP hoje Preparado de uma forma muito especial Festas de Viradas Olha, gente Participamos, sim, dos principais eventos E dos Réveillons de Fortaleza As festas de virada E você sabe, né? Você que está em casa Você tem que encontrar o mercado comigo Toda terça-feira Às nove e meia da noite Aqui na sua TV diária Desejar um excelente 2016 Com muita paz Muita alegria Um ano VIP pra você Muita alegria Muita alegria Muita alegria Muita alegria Beijo na boca Muita alegria Que coisa luta Quase me leva à loucura